E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma frente fria de fraca atividade. Não tem frio. Não, esquece de frio. É calor e mais calor. Mas ela passa lá pelo Oceano Atlântico e vai também interferindo sobre São Paulo com maior quantidade de nuvens, como acontece agora, principalmente na divisa do Paraná. E no decorrer do dia, essa área de instabilidade que está no Oceano Atlântico se junta às instabilidades que já estão sobre o continente. Tudo isso somado, depois de períodos de sol em alguns momentos, à tarde virão pancadas de chuvas e trovoadas que podem se estender durante a noite e a próxima madrugada, terça-feira de tempo instável e chuva com maior frequência. Hoje tem períodos de melhoria, mas amanhã poucos períodos de melhoria e mais chuva sobre o estado. Calor, isso não muda, viu? Calor, clima avafado, 23 graus durante a madrugada, clima quente, 32 durante a tarde no litoral, na capital, no interior até 35 graus em algumas cidades. Tempo quente. Um abraço a todos. O homem do tempo.